Mais um caso de uma empresa exportadora de sucesso. Há uns 60 anos, a empresa Oli lidera o mercado ibérico na produção dos autocolismos. Fediada em Aveiro, o Oli foi também a empresa portuguesa que mais pedidos de patentes apresentou no ano passado. Há 60 anos, a Oli começou com uma empresa comercial. Na década de 80, aventurou-se com a parte industrial na produção de autocolismos e seus componentes. Desde logo houve a percepção de que para crescer e criar diferença, era preciso inovar. Sem dúvida, se não houvesse inovação, não tínhamos conseguido as cotas de mercado que temos, não tínhamos conseguido ganhar os clientes que ganhamos na altura. Por isso, a Oli possui o seu centro de investigação e desenvolvimento. O que nós fabricamos na nossa área fabril é o resultado do trabalho do nosso centro de desenvolvimento, o que nos dá uma mais-valia significativa, não só na questão da performance junto do mercado, ou na diferenciação do mercado, como também na própria racionalização dos custos de industrialização. Temos um orçamento de cerca de um milhão de euros por ano para inovação. Temos colaborações com diversas universidades, a Universidade da Aveira, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Minho, com alguns institutos a quem subcontratamos a procura de soluções. Assim, em 2013, esta empresa foi a que, em Portugal, mais pedidos de patentes fez ao Instituto Europeu de Patentes. Para o futuro, espera que seja um sinal de crescimento. As patentes que pedimos ao registro no ano passado, só dentro de um ou dois anos, algumas este ano, outras só nos próximos anos é que aparecerão nos mercados, mas, portanto, o nosso projeto é de crescimento. Uma aposta consistente, tal como um foio das exportações no início da década de 90 e que hoje representam 80% do volume de negócios da empresa. Exportamos para 60 países nos 5 continentes e não vivemos, naturalmente, só de mercado nacional. Com dois dias de produção, abastecemos o mercado nacional para um ano e, portanto, temos de procurar outros mercados. O ano passado, a Oli teve um volume de negócios de 40 milhões de euros. Para este ano, perspectiva crescer 10%, entrar em novos mercados e consolidar a posição no mercado europeu, onde já é dominante.